De regresso para esta conversa riquíssima de histórias e de memórias com Costinho, o número 6 do Futebol Clube do Porto, durante as épocas 2001 a 2005. Olhamos essencialmente agora a de 2002 a 2003, que é a grande época de viragem depois de três anos sem o Futebol Clube do Porto conseguir ser campeão e sem ter conquistas internacionais. A verdade é que a época começa com um empate em casa contra o Bolonenses, quando a equipa era refém da frase de Mourinho, para o ano seremos campeões de certeza, tinha sido dita na apresentação. Como é que vocês geriram isto? Não, gerimos bem, gerimos bem até porque notava-se muito entusiasmo por parte dos jogadores na pré-temporada. Acho que fizemos bons jogos de pré-temporada, eu recordo-me que jogámos aqui em casa com o Atlético de Madrid e com o Werder Bremen, em que fizemos uma exibição, acho que muito boa, acho que as pessoas ficaram contentes. Óbvio que íamos ganhar o Bremen Jogo ao Bolonenses, mas não conseguimos ganhar, o Bolonenses se apresentou bem, se calhar aquela ansiedadezinha também tomou conta de nós, mas nós tínhamos uma equipa adulta, uma equipa madura no sentido de saber aquilo que queria. Para mim foi a equipa que o melhor futebol praticou enquanto eu joguei no Fogo do Porto. A de 2002, 2003. Jogávamos de olhos fechados, qualquer jogador, de uma forma fantástica, todos os jogadores, e acho que todos os jogadores beneficiaram com isso, lá está, todos os jogadores beneficiaram com tudo aquilo que se passou. No futuro, no presente, óbvio que tiveram logo uma melhoria imediata, mas para o futuro, a conquista da sua UEFA, para muitos, que já não ganharam a Liga dos Campeões, deu-lhes mais bagagem nos clubes onde foram, e outro reconhecimento. Portanto, patas com o Bolonenses, vai jogar ao Bessa a seguir. Pelo meio era isso que eu tinha de falar a seguir. Vai jogar ao Bessa. Entre o jogo do Bolonenses e do Bessa, há o episódio do José Mourinho com o Vítor Bahia. No Bessa vai o Nuno para a baliza, está lá sete ou oito jogos. Portanto, grupo à prova, o Vítor já confessou que em determinada altura, que acha que o Mourinho usou esse momento, como é óbvio, para espicaçar a todos, mas é ali um momento de tensão logo na segunda jornada. E tu fazes o golo da vitória no Bessa. Um passo do Jorge, atrasado, e eu entro de cabeça. Mas, quer dizer, estamos a falar de Vítor Bahia, não estamos a falar de um jogador qualquer. É um símbolo do Fóculo Porto, quer dizer, um jogador mais titulado. Aquela tensão que havia ali, ainda para mais, que tinha sido o Mourinho, já o tinha apanhado no Barcelona. Portanto, foi um jogo onde, além do empate, todas essas questões, eu penso que nós demos uma prova a cabal de que éramos um grupo a quem podiam ter confiança e que queríamos ganhar. Essencialmente, nós queríamos ganhar. Eu lembro que nós íamos, e já ouvi aqui alguns colegas meus falarem isso, e é verdade, nós íamos para os jogos, durante a temporada a gente apostava. Hoje vamos ganhar por quantos? Três? Quatro? Nós apostávamos, estávamos tão confiantes, sentíamos que nada nos podia, não poderia retirar aquilo que nós tanto queríamos, que era o campeonato. Não estou a dizer que a gente precisava ganhar a Liga Europa, ou a Taça UEFA na altura, e nesse ano ganhámos tudo. A Taça UEFA, a Taça de Portugal, a Supertaça, ganhámos tudo. Tudo o que havia para ganhar o Porto limpou. É jogar bem. Portanto, isso, penso que só um grupo forte é que consegue fazer esse tipo de situações, passando pelas suas situações boas ou menos boas. Eu recordo-me, por exemplo, que eu estive afastado um mês, com uma lesão, apanhou ali o mês de Abril, não joguei a final do Celtic, por exemplo, só joguei nove minutos, o jogador gosta sempre de jogar... Nós já lá vamos, porque antes das lesões, que é o lado mau, vamos falar dos teus golos, tínhamos falado do golo no Bessa, já vamos falar de outro a seguir, seguramente, que te marcou. Os teus golos, geralmente, valiam pontos ao Porto. Sim, eu fiz poucos golos, mas cada golo que fazia era um 0, ou 2-1, ou 1-1, portanto, dava uma média de 12, 14, 15 pontos por época ao Porto. E o golo que eu te ia falar a seguir, então esse, há de ter sido um grande desgosto aqui, entre aspas, para o teu pai. Em Alvalade, num jogo em que o Porto, a meio da temporada, quando o Porto já tinha um... já era quase campeão, porque a meio da temporada já se percebia que o Porto, da forma como jogava, ia ser campeão. Em Alvalade, o Porto tem quatro penaltis não assinalados. Só na jogada do meu golo... Há um penalti na jogada do teu golo, não é? Tem dois, um foi o meu capucho e outro do contrário, que quer tirar a bola com o braço e a bola só vai para mim. Mas isso foi num período, se te recordas, onde o Benfica estava a exercer alguma pressão, por causa do castigo que tinha que ser imposto a mim, ou o Jorge Costa e o Maniche, por causa daquele caso com o Simão Sabrosa. E eu penso que todas as equipas que queriam atacar o título, pensavam, bem, o Porto começa a época, que a segunda volta vai ao Rostelo, Alvalade, depois acho que tinha o Leiria e o Guimarães, e depois tinha o Benfica. Portanto, se perdesse pontos ali, se ficasse privado desses três jogadores, porque aqui a justiça, para se castigar um jogador, demora-se quase um ano, enfraquece o floco do Porto, nas contas deles, e o que é certo é que o Porto foi ao Rostelo. E o Jorge fez ali, tem um discurso ali naquele jogo, em que nós não estávamos a jogar bem e virámos. Nem foi preciso o Mourinho quase dizer nada. E depois, nesse jogo a seguir, ganhámos. E, curiosamente, o Jardel quase que faz um golo, o Sporting faz um ataque, quase sem saber nem escrever nesse jogo, porque fomos muito fortes. E quase que empate à partida. Mas o Porto estava muito forte. Era muito forte. Era difícil as equipas travarem. Com 10, com 1. Mesmo quando tínhamos 10 jogadores, éramos uma equipa difícil de bater. Depois foram ganhar à luz com o golo do Deco. Sim, eu não joguei esse jogo. Estava aleijado. Estava aleijado esse jogo. Alejei-me uns dias antes. Tinha-me aleijado. Lembro-me que chorou Ibarraim no balneário, antes do jogo entrar, porque os meus colegas... Quer dizer, eu estava feliz, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu queria jogar. E lembro-me que o Mourinho me apanhou a chorar no balneário. E estás a chorar porquê? Porque eu queria jogar. Eu quero jogar e não posso jogar. Porque tenho dores. E ele... Não me preocupe, já vai haver mais jogos, mas não é este jogo. Eu quero jogar este. E isso... Acho que... Para quem tem a ambição de querer ganhar e de querer andar sempre no topo, eu, Mourinho, soube muito bem guardar esse tipo de... Explorar esse tipo de situações. Ó, Costinha, o Porto, estamos aqui a falar, já demos um salto da segunda para a 17ª jornada, porque pelo meio eram vitórias, em cima de vitórias, no campeonato, mas também na Taça UEFA. O Futebol Clube Porto foi ultrapassando obstáculos, o Polónio e a Barçóvia com 6-0, depois o Denis Lispor com 6-1... Eu lembro... Quando é que se convenceram? Há um bocado eu falei daquela situação do Mourinho de tirar os jogadores para... Tinha aquela coisa de dizer, olha, este jogo não vais... Vai com a família, vai até o algarve, descansar. E eu lembro-me, no jogo, os polacos, nós ganhamos em casa 6-1 ou 6-0, já nem sei. E depois, no final do jogo, eu disse, o Costa, tu não vais, o Deco não vai, o Jorge Costa não vai, éramos quatro, e o Capuche. Portanto, vá 6-0, irá à Polónia, opa, está bem, mas se eu não vou, não vou. É pá, mas depois, mais para a frente, ele fez a mesma coisa, e houve um jogador qualquer que se destacou no jogo. E nós começámos a olhar uns para os outros, e dizemos, olá, se ele vier falar comigo, eu vou dizer que não quero. Ao princípio até sou bem, mas depois, mesmo que fosse 8-0, nós queríamos jogar todos. Portanto, tu vês um bocadinho até a forma como tu estavas disposto a dar-te ao jogo, porque tu querias participar, querias participar, portanto, e o Porto, as equipas não eram fortíssimas. Eu, às vezes, quando questionei o Mourinho, por causa da troca da... Eu questionava sempre os meus treinadores, porque queria saber porque é que se chegava assim, porque é que fazíamos assado, o que se fazia. E... as equipas não eram tão fortes como a Liga dos Campeões, mas, quer dizer, o Áustria de Viena não era uma equipa... Foi dos mais complicados, o Áustria de Viena, foi dos mais chatos, digamos assim. O lance tinha uma equipa muito forte, só que... O Vargas Mousa ajudou o guarda-reira. Só que aqui levou 3, e depois lá mesmo ganhou, foi um golo, uma invenção de um penalti, era uma falta sobre o Vitor Bahia, pronto, e não deu, mas perdemos 1-0, foi a única derrota que tivemos na Liga Europa. Não, o Panathirancos. E no Panathirancos, exatamente, tivemos duas. Portanto, até o Panathirancos acabou por ser um jogo... Epá... Não considero assim tão difícil, o ambiente era difícil, mas não considero assim tão difícil, e lá até saímos aplaudidos, porque nós também tínhamos o gosto, nós gostávamos de provocar. Eu gostava de provocar, eu lembro de ter ido aquecer no Panathirancos, eu não sei se ias falar do jogo, mas... Claro, e essa eliminatória é... E vou aquecer pelo pé do... É inultrapassado. Eu gosto do ambiente hostil, fora de casa. Quanto mais picaça, mais tu sobressais, mais tu tens vontade de fazer bem. É a minha forma de estar, e de ser. E... Eu lembro de ter de provocar um bocado os adeptos, e aquilo estava no final do jogo, eu estava a dizer ao bicho, vamos ali, já estão a assobiar, aquilo era um ambiente complicado. Estádio antigo, do Panathirancos. E eu digo ao bicho, se fôssemos ali ao centro do campo e batêssemos palma a eles, tu és maluco, ainda nos vão matar aqui, vamos lá experimentar, vamos experimentar, vai ser uma vergonha do Caraças, olha, o que aconteceu foi, fomos para o centro do campo, os dois do Porto, aplaudiram, e o estádio todo ficou a bater palmas à equipa de fogo do Porto. Portanto, daquele ambiente adverso, de gritaria, de querer invadir o campo, e não sei o quê, bateram-nos palmas, porque nós batemos palmas a eles. Portanto, e nós sentimos que se mantivéssemos o mesmo foco e a mesma união, porque as equipas passavam a ser mais fortes ainda, como foi por exemplo a Lásia, que se calhar tínhamos uma possibilidade de poder ganhar essa competição. Mas tu achas, estás a dizer, que no relevado não vos pareceram equipas assim tão difíceis, mas se calhar, olhando para isso, hoje é, porque o Porto estava num nível muito superior. O Porto, o Centro Ariadíssimo gosta, ainda hoje, nós no Paranatina, que os falamos, nós levámos um chocolate em Atenas, o treinador ao intervalo a dizer ao Caragunes que tinha que fazer assim, dizer, como? se eles têm um aqui e outro aqui e outro lá, porque ali jogou um 4-4-2 Los Angeles, comigo, o Manish, o Ananichev e o Deco, e apanhar esses três meninos na frente, em constantes rotações. Depois postiga o Derlei na frente, não é? inacreditável, inacreditável. E o Derlei fez um jogo, o Derlei era um, o Ninja era brutal, eram todos, mas ele era o primeiro, ele batia nos defesas, os defesas quando queriam descansar aparecia o Ninja. E isso ajuda muito, ajuda muito a equipa defensivamente a ter um bocadinho de fogo, portanto, era a primeira defesa da equipa. Mas nós estávamos muito fortes, é verdade, estávamos muito fortes. Olhar para uma equipa dessas, ou para esses dois anos, e ver um jogador como o Ananichev mais vezes no banco do que a titular demonstrava essa força. O Ananichev era um craque. Havia sombras muito fortes no banco, para todos, é por isso que tu dizias que perder um jogo podia ser... Ele arranjava, punha ali o Manish a seis, o Ananichev e o Deco, punha o Thiago, o Manish, e aquilo funcionava. Se calhar, o Ananichev traz mais técnica, se calhar eu trazia mais golos ao segundo poste, ou uma leitura diferente, mas quer dizer, mas no grosso que era a equipa, o coletivo, se calhar a diferença não se fazia notar assim tanto. Ainda olhando este jogo, e antes de irmos ao Lásio, aquele intervalo do Mourinho, para vocês, o que é que significou? Aquele intervalo, quando ele diz aos adeptos nas Antas, depois da derrota com o Panathinaikos, calma que isto não acabou, e a faixa do nós acreditamos no jogo do meio, o jogo nacional, os adeptos acreditavam, o Porto nunca tinha ganho na Grécia, o Porto nunca tinha ganho em França, depois ganhou a Marsella, nunca tinha ganho na Grécia, e o Panathinaikos há não sei quantos jogos, há anos, 5 ou 6 anos. Já é numa fase em que vocês já conheciam tão bem o José Mourinho, que acreditavam que aquilo ia ser mesmo assim, e vocês sentiam, e ele conhecia-vos tão bem que sabia que podia fazer aquilo. Aquilo foi uma demonstração do treinador em que era proibido baixar os braços, era proibido não acreditar, era proibido baixar a cabeça, porque ganhar, perder ou empatar, é um resultado que pode acontecer em qualquer jogo. e se tínhamos mais uma eliminatória, por que não ir marcar dois golos ou três a Atenas? Porque era assim, pode acontecer, e marcámos dois, e passámos. Portanto, ele sabia mexer na cabeça dos jogadores, mas eu acho que os jogadores também, a qualidade mental que o Porto tinha na altura com esses jogadores, eu, por exemplo, quando falo do Manich, falo até com, as pessoas sabem da amizade que eu tenho por ele, mas até a forma como o Manich se impôs no foco do Porto, para mim foi um sinal claro da inteligência do Manich, que vinha do Benfica, da equipa B do Benfica, e que sabia que se não treinou a face na primeira temporada, ia ser como muitos jogadores que eram a Porto, e foram emprestados, 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 e ele, não, eu não quero ser emprestado. Então, fecha a vida. Portanto, esse tipo de, tu olhas para esses jogadores e dizes, não, tu tens aqui um grupo, os do Leiria já vinham com motivação porque vinham para o Porto, o Paulo Ferreira tinha que vir com motivação porque vinha do, do, do Setúbal, não é? O Pedro Emanuel era, três centrais, quatro centrais muito fortes que nós tínhamos, o Pedro era uma inteligência brutal, o Ricardo, a treinar era um desastre, mas tinha uma qualidade em campo terrível, e o Bispo é o bicho, é intocável, é intocável. Portanto, só para falar assim, desse, 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 sim, o Ricardo Costa, que é um miúdo, é um miúdo, eu ainda chamo-os de miúdo, é um miúdo, há cinco estrelas, eu olho para o Ricardo Costa e revejo-me quando eu cheguei ao Mona quando era miúdo, ouvir, escutar, aprender, e o Ricardo era igual, e esse tipo de jogador sempre teve muito mais facilidade dentro dos grupos no Futebol Clube Porto, porque nós víamos, não, este miúdo está para, quer, o Paulinho também era um, era um jogador importante, da forma como batizava os jogadores, como exigia deles, porque ele dizia a Costa, lá fora, quando fomos lá fora, eles não vão ser meigos como nós fomos aqui para eles, então eu sei o que aprender, e tinha razão, o Paulinho tinha razão, lá está a experiência dos, dos mais velhos, era, era, era importante, era importante. Costinha, chegamos ao Lásio, meia final, tem para ti duas, duas caras, a do jogo de casa, e depois a do jogo de fora, que não pudeste fazer, por uma lesão de última hora, no treino, antes da viagem, mas vamos ao jogo de casa, para todos, já falaste que esta equipa, é melhor a jogar futebol, este jogo, para muitos, para mim, por exemplo, para muitos é o melhor, não é? Sempre nas antas, das competições europeias. Grande jogo, eu lembro até porque a minha esposa, e um, vinha com o meu cunhado, e mais uns amigos, e quando chegaram ao estádio, já estava a 2-1, estava tanta gente para entrar, estava a chover, estava a 2-1, e nós, aquilo que eu senti foi, 4 ou 6 minutos, 1-0 para o Alásio, pensei, bem, isto agora vai ser o Catenaccio, vamos andar aqui a bater, e nunca mais vamos entrar lá dentro, que os Alvão vão defender, mas o que é certo é que, fizemos uma posição fabulosa, fantástica, fantástica, lá está, porque também tínhamos aquela, eu penso que já era natural em nós, de uma forma até, se calhar, como é que é dizer, vaidosa, nós forçávamos a que as coisas acontecessem como nós queríamos, e penso que, já está, tu chegas ao fim, na tua carreira, mais à frente, vais apanhar algumas das pessoas contra quem jogaste, vais conhecendo melhor dessas pessoas, eu lembro que quando estava no Atalanta, foi a Atalanta e Inter de Milão, o torno do Inter, Mancini, o Sankovic também estava no Inter de Milão, e eu estava no, estava lá no balneário do, no balneário do Atalanta, estava lá no corredor, e o Mancini estava no corredor, e vira-se, Sankovic, recordem, andávamos a só cheirá-los, só a cheirá-los, nem eles esqueceram, dizer, mítico, vocês jogavam, e esse jogo foi, para mim foi brilhante, brilhante, brilhante. Não te lembras bem, é do pré-viagem para a Láusia, não é? Foi num treino, num treino aqui nas Antas, naquele treinozinho de descompressão, antes de fazer a viagem, eu vou parar a bola de cabeça, e o Marco Ferreira dá-me uma jalhada na cabeça, eu só me lembro de acordar no hospital, e do doutor dizer que eu não ia jogar, e que eu expulsei toda a gente do quarto, a minha mulher que se assistou, não sei chorar, e ele disse, deixa-me chorar que faz bem, eu quero ir, e tenho que ir para o avião, eu quero ir, tenho que ir para o avião, e não fui, depois vi o jogo no hospital, ou em casa, não sei se foi no hospital, fui em casa, a trocar mensagens com o treinador, que estava na altura também castigado, e íamos trocando mensagens, o que o outro, pronto, ele ia-me fazendo umas perguntas, e eu respondendo. Estavam os dois de baixa, nesse dia, e depois, tiveste noção daquele intervalo, em que o Mourinho conseguiu, de alguma forma, comunicar com... Não, por acaso não, mas eu acho que, a forma como ele comunicava connosco, durante a semana, o Zé Mourinho chegava ao jogo, e isso é uma das coisas que eu aprendi agora, na minha função como treinador, muitas vezes nós vemos os treinadores, só aos gritos no banco, gritam, 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 para mim, um treinador que anda sempre aos gritos no banco, é sinal que não preparou a equipa, durante a semana, tem que estar sempre a dizer, o que é que tem que fazer, e o Zé Mourinho chegava ao dia do jogo, ele sentava-se, retificava uma ou outra coisa, mas não andava lá a esbraxar, a griteira, porque nós sabíamos o que tínhamos que fazer, durante a semana, ficava tudo especificado, portanto, eu tinha a noção, eu tinha a certeza que, certezas, ninguém tem certezas no mundo do futebol, mas, a forma como nós, tínhamos ganho 4-1, estávamos a um passo, chegámos a uma final. E foi o Paulo Ferreira que jogou, foi o Paulo Linho que jogou no teu lugar, o Ricardo Costa à direita, A forma como nós trabalhámos para chegar a uma final, eu tinha a certeza que os jogadores não iam deixar, e eles tentaram de tudo, tentaram de tudo, mas não conseguiram, não conseguiram, porque o Porto era efetivamente, era mais forte, mas era muito mais forte. Depois chegámos à final, e tu na final, também tens o sabor agridoce, és titular, jogas apenas 9 minutos, tens uma lesão. Eu lejei-me em Passos Ferreira, no último jogo. No último jogo. Lejei-me em Passos Ferreira, senti uma coisinha na perna, e José Mourinho disse-me tudo e mais alguma coisa, porque eu tinha dito no campeonato, que se nós fôssemos campeões, nessa jornada, eu ia passar a ir uma semana inteira de limusine para os treinos, e fui ir a limusine para os treinos. Eu disse, o bicho, não tens coragem, se formos campeões agora, com tantas jornadas para acabar, durante uma semana, venho de limusine para o treino. E eu aloguei-me a limusine, e dava boleia ao bicho, ao Paulinho, iam ter comigo, iam tudo de limusine. E o Mourinho disse, imagina, dentro daquela limusine, vocês devem beber, papapá. Não, isso não foi. Aconteceu, eu escolhi o malo a bota, no jogo Passos Ferreira, o campo estava muito duro, o pitom era de alumínio, e aquela tensão, isso é algum cansaço, porque lá está, ninguém queria deixar de jogar, eu queria jogar, e senti uma coisinha, e o Mourinho disse, agora vais pôr em causa da tua participação na UEFA, e vamos ficar, se calhar não vamos ser tão fortes, não sei o quê, e a culpa é tua, papapá, e o que é certo é que eu recuperei. E, infelizmente, o Thompson, numa jogada em que eu vou a sair do drible, dá-me uma joelhada aqui na coxa, e provoca-me uma outra lesão, portanto, foi uma lesão diferente daquela que eu tive, e não pude jogar, mas acho que a equipa deu bem conta do recado, e fomos uns justos vencedores. O Ian Causcas lesiona-se no último treino, o Postigas estava castigado, tu lesionas-te aos 9 minutos, Jorge Costa aos 50 e tal minutos, o Nuno Valente é castigado, é expulso, o Nuno Valente já é expulso já no prolongamento, tantas, o Capucho joga a falso contra de lança, o Marco Ferreira é decisivo a dar o golo, era o que tu dizias, porque dava para todos. É um grupo, eu até me lembro daqui de uma situação que é tão antiga que eu acho que posso contar, o César Peixoto, eu lembro-me, o César Peixoto houve uma altura que teve um acidente de carro a ir para Olival, e o Mourinho, vai, deu-lhe uma descombustura, uma descombustura, não faz vida adequada, pá 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 pá, e o miúdo até disse, pá, o Costa não, estava ao meu lado, foi no dia antes dele, ele se chegou, eu estava sentado, ele se chegou, e eu disse, cara, o César, o César é assim, eu vou falar com o Mícer, ele disse-me, só não me dispensa porque agora não me pode dispensar, mas que não conta mais comigo até o final da época porque eu não estou a ser, não estou a ter um comportamento digno, pá, mas eu não fiz nada, o César, eu não fiz nada, e eu lembro-me, como se fosse hoje, levanto-me, bato à porta no Tichar das Antas, do balneário para o balneário dele, e o André diz, quem é? E o mestre sou eu, ó, César, o que é que queres? Queria falar com o Mícer, ó, espera aí que eu vou ver se o Mícer te recebe. Zé, está aqui o Costinha, diz, esse gajo que vem aqui defender o César Peixoto, esse gajo que vai para trás já. Posso falar com ele ou não? Então eu fui falar com o Mícer, o Mícer, o Mícer deixa a semana, eu deixo-o treinar comigo a semana toda, deixo-me ficar responsável pelo César, só nos treinos, fora dos treinos, não sou polícia, não sou o pai de ninguém, sou pai de outros filhos, não dele, mas nos treinos, deixo-o ficar comigo, eu responsabilizo-me por ele, ele não merece, porque ele não está a fazer, ele tem uma qualidade fantástica. Ele tinha optado por ele para o Porto, tem uma qualidade fantástica, eu já tentei tudo com ele, ele não está, não, não, desiste, e tu ainda vais ir pelo outro caminho, porque se juntas-te a ele, vais ficar igual a ele. Eu disse, você está a brincar comigo, eu disse, deu-me uma semana, e um jogador que não ia fazer mais nenhum jogo, dito pelo José Mourinho, acaba por fazer uma série de jogos, e na final só não entra porque o Nuno Valente ia entrar e quando o Nuno Valente é expulso. Portanto, para tu veres um bocadinho a relação que nós tínhamos uns com os outros, e o quanto nós queríamos ajudar uns aos outros, portanto... E o Mourinho usava isso muito bem. Sim. Muito extremamente inteligente, extremamente inteligente, sabia como... Se bem que eu acho que a questão do César ele estava mesmo... Para desistir. Estava mesmo já afilado para ficar de parte. Costinha, vitória na Taça UEFA, depois da Festa das Antas, nova temporada, ambições renovadas, por muito que o Porto estivesse forte, poucos pensariam que podia ser vencedor da Champions, é o único fora do Big Five, até hoje a ser... Sabes que eu tenho uma história, eu jogo nove minutos da Taça da Final da Taça UEFA, eu recordo-me que fui eu que levei a Taça para o autocarro, mas não joguei, deixaram-me levar a Taça, era pesada para caraças, é muito pesada. E eu lembro-me de falar com a minha mulher e disse à minha mulher, para o ano vou ganhar a Champions, e a minha mulher deve estar a ver... vai ganhar essa porquê, eu quero jogar uma final, só joguei nove minutos, mas tens um sangue para o ano na Champions, tens o Barcelona, Real Madrid, Milão, tens outras equipas, e então, eu para o ano vou jogar a final da Champions, e chegámos a final da Champions. E ganhamos a final da Champions. Encaixa exatamente naquilo que eu ia dizer, poucos pensariam a começar na tua mulher. A minha mulher não acreditava, porque eu não lhe disse aquilo, porque eu estava zangado comigo, porque eu nunca tinha jogado na final da Taça UEFA. Eu imagino, por exemplo, o Postiga. O Postiga ganha a Taça UEFA, mas eu sei como é que os jogadores pensam. É o melhor marcador da UEFA nesse ano? Eu sei como é que os jogadores pensam. Não é a mesma coisa ganhar a Taça UEFA sem estar no campo. Não é igual, por muito que se diga, não é igual. Nós sabemos que só podem jogar 11 e depois há 3 jogadores que podem entrar mais para o jogo. Mas não é a mesma coisa. Não é o mesmo. E eu... Foi nove minutos, ok, fiz uma série de jogos da qualificação. Mas não foi a final. Mas o Ricardo Costa acabou por jogar os outros 111. Mas não foi a final. Não foi o jogo. Não foi a final. E eu queria jogar a final. E claro, como somos a Champions, comecei a ver isso com o caso mal parado. Muito mal parado, apesar dos teus golos. Era isso que eu ia dizer. O início da temporada seguinte, com a vitória na Taça frente ao Leiria, golo teu, em Guimarães. E depois, início da Champions, golo teu no Partizan Belgrado, mas um-um. Depois, contra o Real Madrid, golo teu, estava um único em casa, o único mais antes. Mas faz esta sequência de golos, mesmo assim, na Champions, a coisa estava um ponto em dois jogos. Sim, difícil. E depois, tínhamos que ir a Marsella. E em Marsella, começamos a perder um zero. E eu recordo-me que, eu vejo o lance, o Drogba, fura pelo meio do Jorge Costa e do Ricardo Carvalho, ou entre mim e o Jorge Costa. Ele fura como um touro. e eu lembro-me de olhar assim para o Jorge, olhou para mim e disse, Jorge, hoje não vai ser fácil. O que é certo é que as coisas, lá está, o talento individual da equipa deu frutos e conseguimos vencer esse jogo, depois vencemos em casa, depois o Partizan. O Costinho, olhando ainda, estava aqui a fazer este início de temporada, é uma temporada em que regressa Beni, que tu tinhas encontrado antes do ano da UEFA, faz aquele entregue, ele não ganha a UEFA, mas vem para ser campeão da Europa. Carlos Alberto, que são os dois fundamentais. Era para mim o sucessor do DEC no Porto. Era para mim. Com 18 anos fisicamente feito, taticamente teve jogos perfeitos, nomeadamente em Mancha, na Corunha, basicamente entram estes dois jogadores só para aperfeiçoar ali a equipa, só é umas aspas, não é? E a equipa começa a jogar quase sempre em Lusango, que já vinha ali dos últimos jogos, Panathinaik, o Lásio... Pedro Mendes, exatamente, e o Pedro Mendes que faz parte do Lusango. Nós jogamos com o Real Madrid, com o Ricardo Fernandes, sem pontas de lança. Sem pontas de lança, deve lá ir bem e ir no banco. Sem pontas de lança. Nós jogámos com uma série de médios e as coisas estavam a correr bem até uma determinada altura que eu comecei a ver e quando olhava para a bola, para aquele lado, a bola estava ali, mas eu quando olhava já não estava ali, estava lá embaixo. O Real Madrid tinha os jogadores de grande qualidade, não é? Mas nós não desistíamos, portanto, e tínhamos uma equipa muito forte. Renovámos, eu acho que não jogávamos tão bem, é a minha ideia, não jogávamos tão bem, mas éramos uma equipa muito mais realista. Em alguns jogos, nós tínhamos, lá está, a nota artística e não só. Outros, fazíamos o resultado, um zero, dois zeros, as equipas expunham-se mais um bocadinho e ao procuro de fazer um golinho, levavam o três, o quatro e acabavam os jogos, não é? Mas também havia muito mais jogos, portanto, havia a necessidade de conseguir resultados mais rapidamente para poder gerir os jogadores para jogos mais difíceis nas competências europeias. Eu aqui quase não estou a falar do campeonato, porque o campeonato foi outra vez uma prova em que o Porto foi dominando, dominando claramente sempre a perceber-se que na regularidade... Era importante os primeiros meses, até novembro, nós temos uma boa margem, porque se nós conseguimos depois da Liga dos Campeões passar a outra fase e íamos conseguir de certeza, os pontos do campeonato já não eram assim tão necessários, podíamos gerir de forma diferente. Portanto, o Porto sempre fez isso muito bem. E foi isso que aconteceu. Digamos, nesta fase, quando falavas ali na nota artística, digamos que o jogo em Marsella, que era o mais decisivo de todos, o 3-2, terá sido aquele de maior nota artística, curiosamente, em que o César Pachoto se lesiona, que estava a fazer uma grande exibição. Depois foi, contra o Marsella em casa e contra o Partizan, fechar a passagem, e depois havia um jogo com o Real Madrid e até o jogo com o Real Madrid o Costa tinha fazia anos. Era. E então é aquela história que ficamos de contar, não é? isto é um bocadinho, também dá para perceber um bocadinho a forma do José Mourinho de ser e conhecê-lo. Eu fazia anos no dia 1 e, como era normal na minha parte, eu convidei todos os jogadores do Fóculo Porto para o aniversário, para jantar. Fiz um jantar, nós jogávamos com o Marítimo, portanto isto foi, não sei precisar se foi 4 ou 10 anos do... A última jornada da fase de grupos da Champions se calha sempre ali, entre 7, 8, 6, não é? Não me recordo se o jantar foi uma terça-feira e o jogo era domingo ou se o jantar foi uma quarta e o jogo era domingo. Não me recordo. Sei é que acabou o jantar e eu disse, meus amigos, a partir de agora eu tinha amigos meus que vinha de Lisboa, amigos meus de infância. Disse, meus amigos, a partir de agora eu vou com os meus amigos de infância vou beber um copo. Mas é assim, eu vou, mas eu vou assumir que vou, não me vou esconder. E amanhã vou treinar e no domingo vou jogar e vou querer ganhar. Portanto, a partir de agora vocês, ninguém tem que vir comigo, não vou convidar ninguém porque eu não quero ser chamado à responsabilidade por algum de vocês ser apanhado ou qualquer coisa porque no Porto não valia a pena esconder-se porque o Porto sabia tudo. Quem pensava que fazia as coisas e que não sabia ainda andava enganado. Portanto, mais vale andar às claras e assumir as coisas. e eles, não, Costa, queremos ir contigo, queremos ir contigo, lá fomos. Então fomos todos. Bem, fomos todos, a senhora, assumiu a sua parte, fomos para o jogo com o Marítimo, 2-2 ou 1-1 ou 2-2, já não me recordo. E ele recorda-me qual intervalo, as palavras do Zé Mourinho ao intervalo e as substituições que ele fez, tirou o Ben e o Manis que eu disse, isto vai dar, isto vai dar, vai dar, vai dar qualquer coisa aqui de esquisito. Acabou o jogo, empatámos, o ministro não falou nada, no dia seguinte vamos para o treino no Olival, eu chegava sempre muito cedo com o bicho. O bicho ligava, pô, o que estás a fazer? Estou em casa, pã, já estou aqui, não tenho nada a fazer, então ia sempre muito cedo com o bicho, ou de manhã ou à tarde, éramos sempre os primeiros a chegar. E quando chego, dois dias depois chego ao treino, começo a olhar, pô, vejo o carro do presidente, quando o presidente assinava o carro à porta do Olival, à porta do quadro do balneário, havia qualquer coisa que não se tinha passado bem. O presidente nos chamou, estamos na cabine, sentado, eu estou sentado assim, estava aqui sentadinho como ficava na parte final do balneário, ao lado do Jorge e do Nuno Valente, ficava nos cacifres centrais, eu estava encostado à parede e o Brito vai lá à cabine, diz, olha, o homem vem aí falar, e o ministro raramente ia à cabine, era raro o treinador entrar na cabine dos jogadores, ele dizia que aquilo era o santuário dos jogadores e não entrava lá. Vai falar, está bem, estávamos lá sentados e tal, e eu pensei, como ontem não disse nada, não deu dúvidas a ninguém, não falou do jogo, não disse nada, vai falar agora daquilo que vem aí para a frente que é o Real Madrid e que, curiosamente, como eu tinha visto amarelo, mais o Jorge Costa e o Maniche, não íamos jogar o jogo em Madrid para limpar para a próxima fase, nós não íamos para ir a Madrid jogar, já estávamos qualificados, não íamos para ir. ele entra, começa a falar, começa a falar, tal, 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 e depois diz assim, e tu, e aponta assim, e eu, tu, e eu, ainda feito parvo, olho para trás, tipo, soltá-me a parede atrás de mim, não está aqui, soltá-me a parede, a culpa é tua, e já disse ao presidente, tu vais embora, em janeiro não te quero cá, mas uma dura, daquelas que eu despimo para não treinar, e outra, outra imagem do grupo, o grupo, se tu não treinas, nós também não treinamos, tens que ir treinar, então, fiquei contra a parede, quer dizer, lá me vesti, fui treinar, e o Zé Mourinho passou o jogo todo, aí disse, e vai jogar em Madrid, e não me importa, leves cartão amarelo, porque, como não estás cá em janeiro, estou-me a burrifar, portanto, já vou falar com o presidente, acabou, a tua vida no Porto, terminou, bem, vamos para o campo, e o jogo todo, o treino todo, ele, boa costa, é isso costa, ok costa, fecha-me mais ali, como se nada fosse, e ele disse, este cara está a gozar comigo, para fogo, dá-me uma dura daquela, eu não tenho responsabilidade, ainda para ter mais, eu levei alguém para a noite, então, eu dispensei toda a gente, dizer, não, eu fui, agora os outros, não sou pai de ninguém, não levo ninguém para a noite, quer dizer, esta é a coisa do, vou para a noite, as pessoas vão, têm pernas para andar, quer dizer, e decidem pela cabeça delas, e, eu era sempre os últimos a sair, era dos primeiros a chegar, os últimos a sair, e ainda para mais, quando vou sair, ele bloqueou-me o meu carro, e eu quero sair, ele vai-me tirar o carro, então vá, até amanhã, acosta, eu não falava com ele, já como falava, já nem brincava, nem nada, pronto, aquela coisa do jogador, amboado, não via as coisas, não via as coisas pelo outro lado, pior, vais a Madrid, vejo mesmo o amarelo, não, vou a Madrid, vejo o amarelo, e no fim do jogo, ele veio dar-me um abraço, eu sabia que podia confiar em ti, e dar-me um abraço, isto cá está doido, eu sempre sei, isto cá está doido, está doido, só pode estar doido, diz-me aquilo tudo, que vou-me embora do clube, que não vou jogar mais, que não ia jogar este jogo, bem, vamos de férias, e quando voltamos, eu lembro que estou ali, eu já preocupado, eu já era Jorge, Jorge, e agora o que vamos fazer, o que vamos fazer, e para onde é que eu vou, e agora, tem cá, vai-se resolver, vai-se resolver, vai-se resolver, vem, começa a temporada, começa a treinar, o Jorge gosta sempre a meter lume, mas ele não ia embora, e eu estou calado ao bicho, estou calado, estou calado, bem, ele passa, joga o primeiro jogo, acho que é com o Rio Ave, ou com o Braga, ou com o Rio Ave, já não me recordo, acho que é com o Rio Ave, e quando é o sorteio da Liga dos Campeões, eu lembro que, nós estávamos a alongar, e o Mourinho, vem com as filhinhas na mão, correr, colocando fora, tal, 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 senta-se ao meu lado, e diz-me assim, opá, já viste o sorteio da Liga dos Campeões, brutal, jogamos primeiro com o Manchester em casa, tu não podes jogar, estás castigado, mas em casa nós ganhamos, 1-0, 2-1, 2-0, vamos ganhar ali, pode ser aportado, mas ganhamos, mas no segundo jogo, já estás disponível, jogo aérea, não sei o quê, para controlar o jogo, estamos chaves, vai correr muito bem, levanta-se e vai-se embora, eu fico assim, olhando para ele, tipo, mas eu não era para ir embora. Agora é que ele fundiu de vez. Não, ou seja, ele usava os jogadores mais influentes, e com uma personalidade que, por muito que tu atacasses, ele sabia que eu nunca ia faltar ao treino, apesar de eu... Teres despido. Teres despido, mas aquilo foi aquela reação parva, emocional, pronto, mas eu ia treinar bem, eu ia jogar bem, independentemente, dele dizer que eu era um perneta, ou que eu não valia nada, porque essas coisas entram na cabeça, mas não me fazem moça, mentalmente sou forte. Portanto, ele sabia que, a este jogador eu posso dizer isto, mas os outros, ao verem eu fazer isto, a um jogador, que era referência dentro do clube, dentro do grupo, os outros, bem, se ele faz isto ao coste, se ele faz isto ao coste, com nós que não sei o que ele vai fazer. Tipo, meus amigos, preparem-se, porque isto ainda não acabou, agora vamos para outra fase, equipas mais fortes, campeonato temos que seguir em frente, atenção às noitadas, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro, foi a mensagem que ele quis passar, e usou alguém, mentalmente forte, porque se faz um jogo, mentalmente não é tão forte, aquilo desabava, fez passar uma mensagem, e o que é certo é que, é que resultou, e correu tudo bem. Primeiro jogo, joga o Pedro Mendes, na sua posição, fazemos um belíssimo jogo, o Manchester, um belíssimo jogo, eu acho que foi injusto, só temos ganho por dois, acho que produzimos muito, foi a estreia internacional do Dragão, exatamente, produzimos muito, e só fizemos dois golos, e depois lá, isso lá o Mourinho não tinha previsto, porque não era, não estava, ou melhor, tinha previsto outra situação, que não tu, estares naquele momento, naquele sítio, foi uma decisão do jogador, e de intuição, ali, era o Manish atrás, e eu à frente, só que eu olhei para o Manish, e vi o Manish com o Jonochi, e o Jonochi tem 1,97, o Manish tem 1,70 e qualquer coisa, e eu estava com o Wes Brown, mais ou menos, somos mais ou menos da mesma altura, digo, pah, mais vale o Manish ir ao pé do Wes Brown, e eu ir ao pé do Jonochi, porque se houver aqui uma bola, que caia aqui, eu sou muito mais forte no jogo aérico, o Manish, posso se calhar disputar com ele, e ter aqui mais uma oportunidade de disputa, pronto, e o Benny bate o livre, e eu arranco, ele ficou surpreso, o Albert defende para a frente, e eu só me recordo, depois de pôr a bola na blizzard, só me recordo de ver uma mancha azul e branca, que havia naquele topo, e a única coisa que eu queria fazer, era ir festejar com eles, porque eles não se calaram o jogo todo, e eu imagino o que é, chegar a 1,90, fora de uma competição europeia, e de repente, passar às meias finais de uma Liga dos Campeões, ainda para mais, e mandando uma chance à Série United, portanto, o meu pensamento foi, ainda para mais, eu também, eu nunca precisei dos jornais, para me dizerem, se eu fiz um bom jogo ou um mau jogo, e eu esse jogo, o golo, o post-golds, eu não estou a marcar corretamente, ou seja, eu, o meu interior, eu tinha que, o jogo todo, teria que compensar o Porto, de alguma maneira, porque se eu tivesse a marcar corretamente, o post-golds não fazia o golo, e fez, portanto, e esse golo, tirávamos fora da competição, portanto, aquilo foi como um libertar, e um tipo dizendo, ok, corrigiu o meu erro, corrigiu, eu nem vi sequer, eu só vi os feijos do Mourinho, portanto, na visão periférica, não conseguiste ver o Mourinho a chegar? Nem vi correr, nem o vi correr, nem nada, só vi os adeptos do Porto, aos saltos, eu fiquei, feliz, por aquele momento, nem por mais, no último minuto, e porque tinha, apagado o erro que tinha feito no início, porque o Porto jogou muito bem, o Porto não jogou à defesa, jogou bem, ainda para mais, o Carlos Alberto tem dois momentos no Porto, para mim, tem vários, mas esses dois, são giros, porque é um com o Manchester, e outro com o Corunha, com o Manchester, o Mourinho está a falar, está a dizer, vai jogar aqui o Paulo Carlos, conhece o Paul Scolz, e o Carlos Alberto assim, não, não é assim que o Michel tem que dizer, o Michel tem que dizer, Paul Scolz, conhece o Carlos Alberto? Ele, tu já jogas, tu e o Costinha, são os unigos que sabem que vão jogar, e o segundo é com o Corunha, não sei se ias lá ao jogo com o Corunha, vamos lá, exato, o jogo ali com o Leão, é uma eliminatória, fechada, mas que o Porto controlou sempre muito bem, depois aquele jogo com o Corunha, que cai a mais, em casa jogámos bem, e fora de casa, eu tinha o Claude Puel, foi o meu treinador no Mónaco, eu liguei o Claude Puel, lá está, aquela coisa de querer conhecer o adversário, ter algum trunfo, e liguei o Claude Puel, o Claude Puel disse assim, Costa, o Leão é uma equipa, que tanto na primeira parte, como na segunda parte, os primeiros 12, 14 minutos, passa ao lado do jogo, a partir daí, tem uma equipa forte, e toma conta do jogo, mas os primeiros 12, 12, 14 minutos, e se fores ver, os minutos que nós fazemos, os golos, os golos, na primeira parte a começar, e na segunda parte a começar. E eu disse isso ao Claude Puel, disse assim, do Leão, e o Manich faz o golo, a abrir, os dois fazem os dois, a abrir na primeira parte, e a abrir na segunda parte, e se foremos o golo do Elber, já os 95 minutos, mas já não contava, mas era uma equipa forte, olhamos para o Leão, não, é uma equipa, quer dizer, é uma equipa forte, uns bons jogadores, o Elber, o Maluda, o Diarrá, o Doração, o Juninho, tem ali aquela última meia hora da primeira parte, que é muito forte, muito forte. Depois o tal Corunha, o Carlos Alberto, em jogo. O Jorge Andrade, deu-me aqui uma pisadela no saltar, sem querer, calcou-me o dedo, e eu tive que sair ao intervalo, joguei mais um bocadinho, não aguentava de dores, mas era um jogo, nenhuma equipa queria dar oportunidade à outra, foi um jogo tático, sem grandes oportunidades, sem grande brilhantismo, o que é que se safou desse jogo? O Jorge Andrade, tem aquele momento, e nós sabemos capitalizar a nosso favor, ok? e o Mauro Silva também não pode jogar, portanto, e joga o César, o César é um jogador lento, é um jogador lento, portanto, e nós sabemos que o Dex, aquelas fintas que ele parece que não chega e à última tira com o pé, podia acontecer, e assim foi, portanto, e na mais grave, vamos à Corunha com uma série de jogadores amarelados, se disse o Amarelo não jogava um final, e conseguimos fazer uma grande divisão, e quando nós estamos a chegar à Corunha, o Mourinho, claro, mais uma vez, aquela coisa das bandeiras espanholas, vocês estão a ver isto? Para eles, eles já estão na final, nós já viemos aqui só para cumprir a calendária, para eles, vejam isto, isto é menosprezar aquilo que nós somos, não mexia connosco, pronto, nós estamos no lanche, na véspera, no dia do jogo, estamos no lanche, eu fiquei no quarto com o Jorge, e veio o Carlos Alberto vem do quarto a resmungar, e o bicho diz, oh Feijão, o que é que foi? Pô, bicho, estou querendo descansar a tarde toda para o jogo, pô, e tem um tal de Vodafone me ligando, não sei quem é esse tal de Vodafone, não conheço esse cara, como é que esse cara arranjou o meu número? Sempre me ligando, um Vodafone, um Vodafone, e eu olho para o Viseu, está um Vodafone, bem, nós estamos a rir, aquilo que parece que libertou, saiu dali aquela adrenalina, ansiedade, e o bicho, Carlão, Feijão, Vodafone é companhia, companhia é Vodafone, não é ninguém, pô, estava achando estranho um cara Vodafone, não conheço nenhum caso, fantástico, fantástico, um momento que nos deixou, deixou-nos ao fim e ao cabo, nós entramos para o jogo, e sabíamos que o Corunha tinha uma equipa muito forte, já vai bem, mas íamos muito comprometrados, muito, muito mesmo, muito comprometrados, e o facto mais importante é que, com tanto jogador amarelado, não cair no tentação, no vício de fazer uma falta, e de levar o jogo controlado, acho que é uma boa, uma boa, é um bom sinal do quanto do conforto éramos nós a nível mental. costumamos dizer que as conversas são como as cerejas, temos ainda 15 minutos para recordar a final, basicamente, pois ainda temos a intercontinental, vamos tentar aqui encaixar as duas, e fazemos uma terceira parte da conversa, proximamente, e seguramente, afinal, alinhas também no dia apasão dos teus colegas, que era, quando vocês partiram já, praticamente tinham assistido, o Jorge diz que já tinha coisas marcadas para o dia seguinte, jantar, foi uma coisa assim, para ti foi especial, encontraste Juli, encontraste a do Peixoto, o principal Alberto lá em cima, não é? Sim, era contra o Mónaco, foi uma equipa que me deu, também me deu uma projeção europeia, portanto, o Mónaco, eu cheguei a minha primeira liga dos campeões com o Mónaco, foi com o Mónaco que chegasse a ser nacional, foi um clube que me deu bastante, eu, por norma, sou uma pessoa sempre muito grata aos clubes onde estou e às pessoas que me ajudam, portanto, mas eu queria ganhar, então, queríamos ganhar, como o Mourinho diz, as finais não são para jogar, são para se, não são para se jogar, são para se ganhar, nós sabíamos que eles tinham uma equipa, uma equipa que se nós déssemos algumas chances de sonharem, podiam fazer moça, porque de uma equipa para a frente eles tinham uma equipa até muito forte, defensivamente não eram uma equipa com júlias com tanta qualidade, mas de uma equipa para a frente eram, o Morientes, o Rotten, o Prechou, o Juli, portanto, tinham uma equipa até engraçada, mas era impensável, nós íamos a Gelsen Kirsten uma final e lá está, tínhamos que ganhar, eu ia jogar a minha primeira final, portanto, queríamos ganhar, queríamos ganhar e o jogo, ao princípio até, eles entraram melhor, o Mónaco entrou melhor no jogo, mas depois nós estávamos contra o jogo e o Mónaco acabou, porque nós não demos hipótese, não é? porque Porto ganhou a Liga dos Campeões porque era contra o Mónaco, era qualquer equipa que fosse a gente ganhava, independentemente de ser o Mónaco ou não, e nós fizemos o nosso trabalho, foi ganhar os jogos, os outros não fizeram, nós fizemos, portanto, depois, como o Bicho dizia bem, com tanta coisa marcada, o outro ter que desmarcar tudo era um castigo, quer dizer, portanto, não, estávamos num bom momento, mentalmente, fortes, sabíamos que tínhamos uma boa oportunidade de ganhar uma Liga dos Campeões, fazer história, ganhar uma OEFA e ganhar uma Champions, poucas equipas, acho que poucas equipas fizeram aquilo que o Porto fez, portanto, queríamos dar seguimento e vínhamos, não vou dizer que vínhamos fragilizados, mas, vínhamos perdido a Taça de Portugal e nós queríamos ter a ganhar a Taça de Portugal, ainda que o Mourinho, para nos deixar mais motivados ou alegres, vocês que preferem ganhar a Taça de Portugal ou a Liga dos Campeões, nós queremos ganhar as duas, como é óbvio, portanto, queremos mudar, queremos mudar e acabamos por conseguir, para conseguir vencer de forma justíssima, justíssima. Ainda para fechar este ano, aquele meio campo, curiosamente, depois desfez-se logo, Pedro Mendes saiu, Manich também, não, Manich ainda fica, o Deco é que sai, mas aquele meio campo, Costinha, Manich, Pedro Mendes, Deco, era algo que, quer no balanceamento ofensivo, quer defensivo, era de um equilíbrio, que eu não me lembro de ver um losango assim. Eu acho que era, a palavra mais importante no meio deste tentar encontrar o porquê de nós sermos equilibrados, eu acho que é a mentalidade e a inteligência do jogo que nós tínhamos. Ou seja, eu sabia os terrenos que tinha que pisar, o Pedro sabia os terrenos que tinha que pisar, o Manich igual, e ninguém calcava os terrenos uns dos outros. Eu já sabia como é que o Deco gostava de receber a bola, já sabia como é que o Manich gostava de posicionar, o Pedro igual, o Deco igual, portanto, nós, ao fim e ao cabo, a inteligência do jogo ajudava-te a que depois as tuas qualidades individuais viessem ao de cima sem tu andares a forçar. E por isso é que às vezes parecia que era fácil. Mas é preciso, às vezes, nós temos a humildade de dizer assim, não, eu não posso fazer aquilo que faz o Manich, eu não posso fazer aquilo que faz o Deco, como o Deco não pode fazer aquilo que eu faço. Então cada um entra no seu registro e dá o melhor de si próprio para aquela estrutura e para que a equipa seja mais forte. E esse acho que foi um dos segredos da equipa do Fóculo Porto desse ano, não só com o Meicamp, mas também, por exemplo, na defesa, a defesa era entre o poder o Pedro Emanuel, o Pedro Emanuel, como a entrar quando o Jorge selecionou e se aconteceu alguns jogos e o Nuno Valente. Entrava e jogava bem, não é? Entrava e jogava bem, portanto, as coisas não eram assim tão fáceis para o treinador, eu acredito para o treinador, feliz do treinador que tem jogadores que sabem que podem ficar com azia de não jogarem, mas quando jogam dão o máximo, dão o máximo, dão o máximo, atiram a responsabilidade para cima do treinador, tu é que não me escolhes, eu estou pronto. Costinha, entramos na tua última época ao serviço de Porto, vamos falar só das coisas boas, porque foi uma época complicada, mas acaba com a conquista da Inter, da Inter Continental que é importante e da Supertaça logo no início, tu ainda conquistas duas, tens duas conquistas no teu último ano de futebol com o Porto. Essa época começou, foi um bocadinho estranha, porque eu era para ter saído para a Inglaterra com o José Mourinho, acabo de não sair, depois era para sair para o Real Madrid, o Porto fez o preço dele, o Real Madrid não concordou em pagar aquilo que o Porto pediu, acabo por ficar, mas não fiquei contrariado porque eu gostava do Porto, eu sempre fui uma pessoa que quando tenho um contrato com o clube, se eles me contratarem, se eu assinei, agora não vou agora bater à porta que quero-me ir embora. Não, quando acabar o contrato vou-me embora como fiz com o Mónaco, tecido. Portanto, agora houve muitas mudanças, acho que houve muitas mudanças, e o grupo já não era igual àquilo que nós tínhamos. Já não se juntava sem marcar? Já não se juntava sem marcar, para nós foi sempre muito, nós tínhamos brilho naquilo que fazíamos, e eu às vezes achava estranho, e eu tenho uma história para contar com um jogador que é, eu acho que é, e bem, é muito acalhado pelo Porto, é o Coresma, mas alguns jogadores chegaram ao Porto e eu tive a necessidade de dizer, opá, vocês não ganharam nada para estar a fazer essa festa, quem andou a dar ao Cabedal foram os jogadores que estiveram aqui este ano e o ano anterior, não foram vocês, vocês estão a usufruir do que os jogadores fizeram, portanto faço a favor de começarem a dar ao chinelo, porque isto não é para passar férias aqui. Portanto, mas, tínhamos muita qualidade, muita qualidade. O meio campo para a frente era aí na verdade. Vamos ver, o meio campo tinha o Carlos Alberto, o Diego, depois veio o Léo Lima, o Leandro do Bonfim, estava eu, o Manich, o Bozingo, o Pepe, o Paulo Assunção, tinha muito na frente. O meio campo para a frente, o Stiga, o Derley, o Fabiano, o Daniel Macarty, o Oresma, o Raul, o Meirelles, o Bruno Alves, foi dispensado, tínhamos uma equipa brutal. Foi uma equipa capaz de ganhar. Ao Benfica à supertaça, ao Benfica na luz, 3-0 ao Sporting em casa, 2-1 ao Chelsea num jogo decisivo da fase grupos da Champions para ganhar e a taça intercontinental. Eu acho que não éramos constantes, não éramos constantes, faltou-nos um bocadinho, para mim, faltou-nos um bocadinho de mentalidade. Apoiámos com o Apito Dourado, também, a Seno. Não me lembro, o Porto acaba por perder 23 ou 24 pontos em casa, que era uma coisa impensável. Bastava não ter perdido 6 e era campeão nacional. Tanto que chegamos às 3-1 jornadas, o Benfica perto a última com a hipótese, acaba em casa com a Académica a empatar e o Benfica a empatar no Bessa. Perto o Penafiel e nós tínhamos que ganhar o Moreirense, ficámos à frente de 2 pontos e empatamos em Moreira de Conos. Golo do Jorge Costa e golo do Manuel. Também não joguei esse jogo por acaso. Portanto, mas foi uma época rica em outras coisas. Outras coisas. Três treinadores, não foi uma época fácil, mas é uma época que... Foi para aprender às vezes também com aquilo que não serve fazer. Exatamente. É uma época que serve de aprendizagem e penso que o Fóculo Porto tirou de as suas relações. Mas não foi assim uma época tão... Eu acho que nós acabámos por... Acabámos por... Não é por dar, mas todos aqueles pontos que perdemos em casa porque fora da gente ganhava acabou por... Acabou por nos gostar um bocadinho. Porque nós jogávamos bem, jogávamos bem. Tivemos ali um período da época que... Estávamos muito bem. Eu lembro até... Fiz outro traumatismo craniano, recordo-me. Em Guimarães. Em Guimarães, com a taça. E depois nós gavamos com o Nacional que estávamos a ganhar 2-0 e empatámos 2-0. Depois logo a seguir ganhámos o Sporting 3-0. Portanto, a equipa era... Era uma boa equipa, mas faltava... Faltava um bocadinho mais de... Um bocadinho mais de... Não sei... De crença ou de... De mentalidade. Acho que é de mentalidade. Porque eu lembro-me... Esse episódio que eu ia contar foi em dezembro. E eu estou à vontade para contar isto porque o Quaresma é um menino que eu gosto muito. E nós... Eu chegávamos em casa com o Narense e eu recordo que o Quaresma estava no banco. E nós tínhamos que ir fazer um jogo à Madeira porque chegámos para o Taça Intercontinental e... Tínhamos deixado de ficar um jogo para trás. Então, nós íamos jogar a 22. O campeonato parava a 19, mas nós tínhamos que toda a gente parava, menos nós e o Marítimo. E o Quaresma tinha 4 amarelos, acho que eu quis levar um quinto amarelo para ficar mais uns dias. E ele saiu do banco aos 80 e até aos 94 fez-te levar o Amarelo. E aos 94 levou o Amarelo. E fiquei processo. Estava na bancada com a minha mulher a ver o jogo. A minha mulher onde é que tu vais? Eu vou à cabina e já venho. Fiquei processo. Porque eu por fazer as contas assim nós temos 3 ou 4 pontos de avanço de Bifica. Estava em segundo. Se fomos à Madeira e ganhamos o Marítimo passamos para 7 na viragem. 7 é melhor do que 3 ou 4. A margem é melhor. E o Quaresma era um jogador era um jogador importante. Porque era um jogador que entrava virava o jogo. Era um jogador de muita qualidade. Portanto eu não posso prescindir dos bons jogadores. Nem posso admitir que um bom jogador faz-se uma coisa dessas quando a equipa precisa dele. O Quaresma não é o clube. O clube já existia antes do Quaresma. E eu vou à cabina e começo aos gritos e vou a ser doutor. Não me contem mais comigo. Eu ando aqui a geralizar. Porque eu no caso da linha eu falavas a falar das lesões. Eu não ando da Liga dos Campeões. eu em casa com o Estrela Amadora a saltar com o Jordão caí e fraturei a clavícula. E tinha que parar tinha que ser operado paragem de três meses. E o José Marinho perguntou-me disse-me tu não vais ser operado que eu preciso ir para jogar. Mesmo com dor não faz mal. Vamos arranjar maneira tu não podes ser operado. Mas isto dói não faz mal. Queres jogar ou não queres jogar? Eu quero. Se eu não sei com o tempo comigo eu quero jogar. E onde é jogar com isto fraturado? Durante não sei quantos jogos. Portanto, eu peguei nessa conversa e disse-me eu não faço mais sacrifícios. Então andamos aqui a sacrificar. É aqui gás que levam amarelo por causa de amuados. Birras? Não. Nem pensar. E aos gritos e aos gritos e aos gritos eu lembro-me havia um caixote list ao lado da mesa o balneário agora está diferente mais bonito mais apetechado na altura não é tão apetechado tinha um caixote list daqueles de plástico e eu tinha umas botas da cendra e eu estava tão enervado que eu chutei o caixote list e a bota entrou para dentro do caixote list e quando eu chuto eu chuto e depois quer tirar a bota e não consegui tirar a bota. Estás a ver os jogadores que estão dizendo para mim ouvirem-me e eu olhei para o setário e disse assim depois confessou-me gostei, eu queria-me rir mas eu olhei para a cara do bicho e vi o cara do bicho e eu tive que engolir-lhe riso. Lá tive que tirar pior, tive que tirar a bota descalçar-me a bota ficou dentro do caixote tirar a bota mas sempre um cara de mal. Depois o parede-me a falar comigo e eu disse-lhe Ricardo, faço isto para o estou bem porque tu tens tanta qualidade nós não podemos prescindir essa qualidade e acho que lhe fez bem acho que lhe fez bem sinceramente acho que lhe fez bem. Isto nunca foi preciso nos anos anteriores o Porto tinha essa força o Porto não gostava de ganhar títulos ou ganhar jogos importantes na Europa e ver as capas de jornais com um quadradinho assim não gostava os jogadores não gostavam nós não gostávamos disso nós tínhamos que demonstrar que o quadradinho tinha que ser maior e iam levar connosco até o quadrado ser a página toda e eu acho que esse tipo de força o Porto nesses anos e em outros anos conseguiu o ano de Vilas Boas onde o Porto também ganhou praticamente tudo ganhou tudo essa é para mim é a força do Porto era a mentalidade que o Porto tinha e que me fascinava era a grande força do Fóculo Porto na minha opinião Sr. Ministro foi assim que o Henri te batizou é o Henri que te batiza por andares sempre de fato e teres precisamente essa pose ministerial desde o Mónaco agradeço-te esta conversa devemos marcar uma terceira parte ficaram histórias aqui naturalmente por contar esta história final de contaste é um bom mural da história e algo também para pensar peço-te para deixares também a tua marca a marca da tua presença neste programa e agradeço a presença de Costinho o número 6 mítico do Futebol Clube Porto que hoje esteve aqui à conversa connosco uma conversa muito produtiva uma conversa cheia de pontos interessantes e de histórias que deixam também muito que pensar em relação ao futuro seja ele próximo ou mais longínquo fique bem ou mais longínquo Legenda Adriana Zanotto